Renascer. Professora Lu surpreende Bento ao inverterem seus papéis no jogo de sedução. Enciumada com a volta de Kika, ela avança sobre o advogado, mas o descarta logo depois, como ele fazia no início da novela. No capítulo do dia 18, os dois protagonizam um jogo de gato e rato. Bento insinua que Lu, apesar de evoluída, fica enciumada ao ver outra mulher em seu território. Além de Kika, Bento tem um afer com Ritinha. Lu, incomodada, zomba. Faça-me o favor, José Bento. Não estou com você porque eu não quero. Quem disse que você pode me ter a hora que quiser? Ele retruca. Precisa? Debocha Lu. Bento recua. Você acha que sou um brinquedinho? Lu responde, chegando perto. Exatamente. Ela o beija. Mas Bento a corta depois. Hoje quem não quer sou eu. Lu lamenta. Justo hoje. Kizinha não está em casa. Eles acabam se beijando e vão para os quartos. Depois, Lu sai satisfeita. Já cansou do brinquedo? Pergunta Bento. Não. Me dei por satisfeita. Responde ela, se vestindo. Pra que a pressa? Reage ele. Você quer o quê? Surpreende-se Lu. Podíamos fazer um dengo. Sugere Bento. Lu despacha. Se quisesse um dengo, adotava um gato. E o que você quer comigo? Pergunta ele. Quero que você me dê licença. Pitoco deve estar esperando. Cada um para o seu quarto, diz Lu, chocando Bento, que é praticamente expulso. Agora vejam só essa minha gente. Quem atira em Egídio em renascer? Nos próximos capítulos, Egídio sofrerá um atentado misterioso e ficará entre a vida e a morte. Inicialmente, ele acredita que o crime foi cometido por alguém da família Inocêncio. Com o tempo, novas suspeitas surgem, e ele pede para Marçal investigar. Um dia, Egídio procura sua arma preferida, usada para matar José Venâncio. Ao encontrar o rifle, percebe que falta uma munição. Lembra que mostrou a arma para Marçal e o ensinou a usá-la para matar João Pedro. Ele se pergunta, Marçal não faria isso comigo? Faria? Por quê? A novela mostra cenas onde Egídio humilhou e agrediu Marçal, reforçando a suspeita. Egídio se recorda de Marçal apontando diversos suspeitos do crime. Furioso, ele jura vingança. Eu lhe mato, seu maldito. Ah, mas eu juro que mato. Antes, vou lhe fazer sofrer para você ver o que acontece com quem ousa trair minha confiança, ponto. Já em outra cena, Tião vai se recusar a entregar o nome de quem o machucou para José Inocêncio. Os próximos capítulos de Renascer mostram Tião Galinha sofrendo uma agressão ao invadir as terras de Egídio. O peão, no entanto, se recusa a comentar sobre o episódio e entregar o nome do homem que o feriu, apesar de José Inocêncio oferecer proposta tentadora. Depois de sofrer a acusação de roubo, Tião comete invasão às terras de Egídio. Uma vez no local, o peão sofre agressão por parte de Marçal, mas não comenta com ninguém. Assim que retorna, Tião encontra com Augusto, mas desconversa ao ser questionado sobre os seus ferimentos. Joana contou que não vai ser tão compreensiva. Ela pede a separação do marido, cansada de suas atitudes impulsivas, tornando tudo mais difícil. Em seguida, José Inocêncio exige que Tião entregue o nome de seu agressor. O peão, mais uma vez, se nega a falar sobre Marçal, quando José Inocêncio oferece o seu diabinho em troca da informação. Ainda que Tião se recuse a expor a situação, o fazendeiro vai presenteá-lo com o mascote, para quem o aliado faz um pedido. Já em outra cena, Mariana fará uma última tentativa para seduzir João Pedro. Ela ficará nua e se oferecerá em um quarto de hotel, mas o jovem fazendeiro resistirá e sairá correndo para evitar a tentação. A cena está prevista para o capítulo de 23 de julho na novela das nove da Globo. Até então, Mariana terá rompido com Eliana e Egídio, sabendo que o coronel quer matar João Pedro. Hospedada na venda de Norberto, ela se oferecerá para acompanhar o ex-inteado a Ilhéus para buscar mercadoria. Relutante, ele acaba aceitando. Em Ilhéus, Mariana sugere um brinde ao divórcio proposto por José Inocêncio. Insistente, ela o convence a beber. Depois, sugere que pernoitem na cidade para evitar a estrada bêbados. Com apenas um quarto disponível, João aceita dividir o cômodo. Ao sair do banho, ele encontra Mariana nua. O que é isso? Ponto pergunta. O que sempre quisemos. Eu e você, João Pedro, responde ela. Ele pede que se cubra, mas ela insiste. Vai me dizer que não sonhou com isso? Ponto provoca. João a manda tomar banho. Eu vou, mas ficarei te esperando, diz ela. Mariana, ao sair do banheiro, percebe que João Pedro sumiu. A recepcionista informa que ele foi embora e deixou a conta paga.